E agora você fica com nossa saúde aqui na programação da TVAO. Dentro da série sobre as PICs, Práticas Integrativas e Complementares no SUS, vamos conhecer a bioenergética e seus benefícios. Essa prática entende que tudo o que vivemos na vida fica registrado no nosso corpo. E muitas vezes essas experiências acumuladas podem se transformar em doenças. Para restaurar a saúde é preciso desbloquear as tensões. E nós vamos saber como é possível resgatar essa energia vital que permite viver melhor, com mais alegria, prazer e bem-estar. Fique com a gente! E o nosso bate-papo hoje é com Douglas Black Jr., terapeuta de bioenergética. Ele trabalha em clínicas em Barra Velha e em Jaraguá do Sul. Oi, Douglas! Prazer te receber aqui na Nossa Saúde. Oi, Rafaela! É um prazer muito grande poder estar conversando com vocês sobre esse assunto e me traz uma grande satisfação. Coisa boa! Vamos entender um pouquinho mais então, né? Bom, a bioenergética, ela hoje está dentro das PICs, faz parte aí das 29 Práticas Integrativas do SUS. Ela tem origem na psicanálise e chegou no Brasil aí por volta dos anos 70. Eu queria que você explicasse o que exatamente é essa prática. É muito interessante você tocar nesse assunto, porque realmente existe uma grande falta de informação, não só por parte da população, mas até por parte dos órgãos que controlam o trabalho das PICs. Na verdade, a bioenergética, ela vem da psicoterapia, e aí nós temos que voltar um pouquinho lá, né? Um pouquinho só pra Freud, que é o pai da psicanálise, e tinha como foco do seu trabalho, principalmente o trabalho com a mente, né? Então, era aquela visão clássica, paciente no divã, e o terapeuta, através de questionamentos, poder levantar informações que pudessem levar ao perfil, né, do paciente ou do cliente, como algumas pessoas preferem chamar, e através disso poder traçar diagnósticos e possíveis tratamentos, né? O que ocorre é que, com o passar do tempo, alguns discípulos de Freud, inclusive o Reit, que foi um discípulo muito importante, ele começou a se questionar em por que tratamos só a mente e nos importamos só com a mente, né? Sendo que o ser humano tem corpo, e o corpo é muito importante, através do corpo, que ele vive uma série de experiências, né? É através dele que ele se manifesta, que ele se movimenta, que ele participa de tudo. Então, ele começou a mudar um pouco esse enfoque, e começou a fazer essa junção, e se preocupar um pouco também com o corpo. E foi aí que surgiu esse primeiro elo, que é muito importante na bioenergética, que é a ligação mente e corpo, esse binômio, né? Ele entendeu que não dava mais pra se separar essas duas coisas, precisariam ser tratadas juntas. Com isso, ele mudou todo o enfoque na sua prática, no seu tratamento. Ele passou a tirar o paciente do divã e permitia que ele se expressasse corporalmente, né? Que ele pudesse se manifestar, pudesse ter essas atitudes corporais que eram tão importantes. E isso revolucionou todo o tratamento. Então, tudo bem, aí vocês poderiam me perguntar, tá bom, aí juntou-se o binômio corpo-mente, isso foi muito importante, foi um passo muito importante, mas aonde aparece a energética nessa história toda? É que dentro desse seu trabalho, trabalho que durou muitos anos, que depois foi aperfeiçoado por Loen, Loen trabalhou 55 anos desenvolvendo esse trabalho, ele também conseguiu comprovar o fato que já era conhecido, mas não era comprovado, que o nosso corpo tem energia. Essa energia que move todo o nosso corpo, que alimenta o nosso corpo, alimenta a nossa mente, que faz com que as nossas células possam trabalhar e se reproduzir. Então, aí que veio essa energia. E onde essa energia estava presente? Ela estava presente na nossa vida, permitindo com que nós vivêssemos. Aí veio o conceito da energia da vida, que hoje nós costumamos chamar de energia vital, que é aquela que nos movimenta, que nos alimenta. E junto com esses conceitos, ele também foi buscar de onde vinha essa energia, de onde ela surgia. E ele chegou a algumas conclusões. Uma delas que isso vem muito através da respiração. Depois, essa trilha do conhecimento é muito interessante, porque nada se perde. Na verdade, o conhecimento só vai se agregando, ele vai modificando, e novas técnicas, novas informações vão surgindo com o tempo. Então, posteriormente, com o avanço desses trabalhos, descobriu-se também que ela vem através da alimentação, do movimento corporal, essa energia toda. Então, aí que surgiu o nome de bioenergética, que, na verdade, nada mais é do que a energia da vida, ou como nós chamamos hoje, energia vital. A energia que está em tudo, né? Exatamente, em tudo. Isso, na verdade, não era uma novidade tão grande assim, que Einstein, no tempo dele, já dizia que o nosso corpo possuía energia, e que essa energia vivia em constante movimentação. Só que, na época, com certeza, ele não foi levado muito a sério, mas, depois de muitos anos, conseguiu-se comprovar que isso era verdade. Então, hoje nós temos a consciência de que nós somos um todo, nós, como indivíduos, somos um todo, corpo, mente e energia. Daí que veio o conceito da bioenergética. Maravilha. E você falou muito bem aí a questão da importância do corpo, né? Já não era mais somente importante, mas o corpo passou a ser visto também como uma parte fundamental. E aí, essa prática entende que o corpo, ele acaba registrando, né? Todas as experiências de vida que nós temos desde a infância. Como é que se dá isso e que impacto tem isso no nosso modo de viver e de nos relacionarmos? Sim, na verdade, o nosso corpo, ele registra tudo o que acontece com ele. E, inclusive, fala-se da infância, algumas correntes defendem que até dentro do ventre da mãe essas informações já são registradas, né? Então, seria uma coisa até mais profunda. E ele registra tudo, ele registra os traumas, ele registra todas as situações pelas quais nós passamos, né? E isso vai modificando o corpo? Isso, sim, isso vai tendo uma interferência muito grande em toda a nossa vida, né? Porque isso altera a forma como nós vivemos, a forma como nós pensamos e a forma como nós reagimos a diversas situações. Então, o que acontece? Nesse estudo, foi provado que o corpo, como ele que enfrenta todas essas situações, né? Às vezes, ele começa a se manifestar. Então, de repente, quando você sente aquela dorzinha que veio, não se sabe de onde, né? Pode ser o teu corpo dizendo, olha, eu estou aqui e preciso de atenção. Então, essa atenção foi dada. E o que acontece? Todos esses acontecimentos vão para a nossa memória e vão se fixar no nosso subconsciente. E, provavelmente, nós vamos carregar isso para toda a nossa vida. Inclusive, algumas vezes, nós chegamos a fazer algumas releituras desse subconsciente que podem ajudar ou prejudicar na forma como nós vivemos. A gente pode dizer, então, que o corpo fala e ele diz muito, é isso? O que você pode dizer quando você analisa um corpo? O que a gente pode saber da pessoa, por exemplo, ao analisar o corpo dela? Sim, na verdade, é o que nós dizemos. O corpo fala, né? Ele se comunica e, muitas vezes, ele até pede socorro. Então, nós temos que estar atentos a esse chamamento. E, no caso da terapia, quando nós analisamos um paciente, a forma como ele se comporta, né? Todas as suas manifestações corporais também fazem, trazem uma importância muito grande, principalmente na fase de diagnóstico. Não só ouvir aquelas queixas ou aquelas coisas que incomodam o paciente, mas a forma como ele se comporta fisicamente também nos ajuda a poder definir quais caminhos nós vamos seguir na terapia. A postura da pessoa, diz que o timbre da voz, tudo isso diz muito dela. Sim, a própria expressão, né? Nós vemos, às vezes, nós recebemos pessoas que você vê na expressão dela, a expressão do sofrimento está totalmente aparente. Mesmo aquelas que não têm, assim, problemas tão sérios a nível de dores ou incômodos físicos, mas você vê, fica muito claro, né? Na fisionomia da pessoa que ela está passando por uma situação difícil e que ela está precisando de ajuda. Isso nos ajuda muito lá na fase do diagnóstico. A gente vive uma vida corrida, uma vida louca, muitas vezes, uma correria, todo mundo correndo contra o tempo para dar conta de tudo, né? E aí, nessa correria toda, a gente acaba esquecendo de olhar um pouquinho para dentro da gente, de olhar para nós mesmos, né, Douglas? E aí eu pergunto para você, esse não olhar para dentro, estar sempre olhando para o externo, que tipo de problemas a gente pode vir a ter por não prestarmos atenção em nós mesmos? Isso segundo, obviamente, a bioenergética. Sim. Na verdade, nós podemos perder a consciência do eu, né? Deixarmos de entender quem realmente somos, deixarmos de nos conhecermos como pessoa. E você acaba se afastando de você mesmo. Nós temos um termo que nós usamos muito na medicina bioenergética, durante o tratamento, que é você realizar uma tarefa de voltar para casa. Essa voltar para casa é voltar para dentro de você mesmo. Você poder se relacionar com você novamente, poder entender o que está acontecendo com você. Isso faz parte do nosso tratamento e sempre que o paciente consegue voltar para dentro de casa, como nós chamamos, ele começa a descobrir coisas novas e muito importantes sobre ele mesmo. Isso ajuda muito, principalmente quando nós tratamos alguns aspectos mais emocionais do que físico. A bioenergética, ela propõe fazer esse desbloqueio das tensões, que a gente falou aí que o corpo acaba acumulando com as experiências que nós vivemos durante toda a vida. Como é que ela faz isso? Como é que acontece esse desbloqueio de tensões, esse resgate da energia vital, que a gente falou que é fundamental para ter saúde, né? Sim. Como nós vimos, a energia está presente em todo o nosso corpo. Na verdade, nós consideramos que nós somos energia. E o que acontece? Essa energia, como já dizia Einstein, ela não é estática. Ela se movimenta no nosso corpo. Nós temos regiões no cérebro que são responsáveis por toda essa movimentação de energia. É essa energia que faz com que funcione o nosso sistema imunológico, o nosso sistema hormonal e todos os outros sistemas que nós temos. Então, o que acontece? Às vezes a gente ouve a pessoa falar, não, estou com pouca energia, né? Eu não estou conseguindo dar conta dos meus compromissos. Na verdade, nós não reconhecemos isso. Nós entendemos que a energia existe, está ali. O que pode acontecer é que ela esteja mal direcionada. Eu costumo usar algumas analogias para até simplificar um pouquinho, porque é um tema bastante complexo. Nós podemos pensar num carro, por exemplo, ele tem lá a sua energia através da sua bateria. E tudo isso está direcionado. Nós temos energia para acender os faróis, para acionar o limpador de para-brisas, para fazer com que o motor funcione. Assim é o nosso corpo. Os nossos sistemas são alimentados. O que pode ocorrer, e isso ocorre por alguns fatores que nós podemos explorar depois, é que haja um desarranjo nessa energia, que ela não esteja distribuída da forma como deveria. Aí, o que acontece? O nosso corpo, que é uma máquina totalmente perfeita, ela passa a não funcionar da forma que ela foi projetada para funcionar. E, claro, as consequências vão surgir. Essas consequências podem surgir tanto no lado físico, surgem dores, surgem incômodos, aquelas dores que não se sabe de onde vêm, que você não encontra a solução para elas através dos tratamentos tradicionais, ou ela pode se manifestar pelo lado emocional. Aí, falamos em angústia, em depressão, em ansiedade, em síndrome do pânico. Então, no nosso entendimento, isso ocorre porque realmente o sistema energético do paciente está desequilibrado. Então, o que nós fazemos na medicina bioenergética? O nosso lema é muito claro, nós não curamos ninguém. O que nós sabemos fazer é fazer um rearranjo dessa energia, um balanceamento bioenergético do corpo do paciente. A partir daí, o corpo dele volta a funcionar normalmente. Isso me lembra de um fato muito importante que ocorreu na medicina bioenergética, que foi quando o Reit fez toda essa mudança, incluiu a energia nesse conceito, é que ele também buscou um conceito de autorregulação do corpo. Ele trouxe o conceito de que o nosso corpo se autorregula, ele está preparado para se autorregular e se autorrecuperar. Isso entende-se também como autocura. Ele também está preparado para se autocurar. desde que o seu sistema energético esteja funcionando devidamente. Douglas, a gente vai fazer agora uma pausa. Na sequência, a gente volta então para entender exatamente como é que é uma sessão de bioenergética, que tipo de exercícios podem ser feitos para recuperar essa energia vital e ajudar a pessoa a resgatar a saúde. Não sai daí que a gente volta com muito mais informações. Até já! Voltamos com a nossa saúde e seguimos aqui a nossa conversa hoje com o Douglas Black Jr. falando sobre bioenergética. Douglas, a gente terminou o primeiro bloco falando de como que as pessoas podem então resgatar essa energia vital, a importância dessa autocura, dessa autorregulamentação. E um ponto fundamental para a bioenergética é a respiração. Qual é o papel dela? Por que ela é tão importante? Correto. Ela realmente é muito importante. Aliás, é uma das coisas mais importantes. Na verdade, se nós formos analisar, nós respiramos de uma forma incorreta. Nós adotamos uma respiração muito curta, na maioria das vezes, e isso fica condicionado. É uma forma que nós temos normalmente de respirar. Então, na bioenergética, nós trabalhamos também uma reeducação em termos de respiração. Porque, como nós vimos, desde os fundamentos da bioenergética, a respiração é uma das maiores fontes de energia que nós temos. É o oxigênio que vai alimentar toda essa máquina, que vai fazer tudo isso funcionar, vai fazer as células trabalharem. Então, nós trabalhamos muito a questão respiração, inclusive respirações mais pausadas, respirações programadas, um pouco diferentes daquelas que nós fazemos no dia a dia. Isso auxilia o paciente, independente da sessão, auxilia o paciente, e isso ele pode usar fora do consultório, é ensinado a ele que ele use, auxilia com que ele faça uma melhor oxigenação do cérebro, que ele possa ter uma, buscar uma calma interior, uma paz interior maior. No nosso dia a dia, né? Só rapidinho para que as pessoas em casa, de repente, possam se ajudar também, né? Como é que a gente deveria respirar naquele momento, então, que a gente está ansioso, tem um trabalho para entregar, tem muita correria? O que a gente pode fazer para dar uma acalmada? Como é que seria a respiração ideal? Sim, nós recomendamos uma respiração que é feita em quatro tempos. Normalmente, nós inspiramos e expiramos com bastante velocidade. O que nós orientamos é que essa respiração seja feita em quatro tempos. Ou seja, nós inspiramos lentamente, mantemos o ar por algum tempo, expiramos lentamente, pode ser pelo nariz ou pela boca, e ficamos um tempo também equivalente sem respirar, sem puxar o ar novamente. Aí nós voltamos a inspirar. Repetimos esse processo em quatro vezes, em quatro tempos, o quanto for necessário. Normalmente, umas cinco vezes que você faça isso é suficiente para que você consiga estabilizar. Isso já ajuda bastante, então? Sim, ajuda bastante. No dia a dia, principalmente no dia a dia, com tantas tensões, com pandemias, com tudo isso, nós temos focado muito algumas coisas que os pacientes podem fazer nas suas residências para ajudar nesse sentido. Você trabalha em clínicas em Jaraguá do Sul, em Barra Velha, já teve uma experiência também no Sistema Único de Saúde, e eu queria saber como é que é o seu trabalho dentro da bioenergética, como é que é uma sessão, como é que funciona, qual é o perfil das pessoas que buscam a bioenergética? O nosso trabalho é em consultório, é feito individualmente, e não existe uma limitação de quais seriam os incômodos ou as dificuldades que esse paciente possa ter, tanto no sentido físico como emocional. Por quê? Porque nós tratamos o indivíduo como um todo. Nós entendemos que esse bem-estar pleno só vai surgir se entendermos o indivíduo como corpo, como mente e como energia. Esse tratamento é feito nesse sentido, e a busca da autorregulação do corpo em si acaba corrigindo essas dificuldades que a pessoa possa receber. Normalmente, as pessoas não procuram que tenha algumas dores, são alguns incômodos, coluna é uma coisa muito presente, ou então alguns incômodos emocionais mesmo, angústia, depressão, ansiedade. E aí, como é que seria o tratamento? Porque além da respiração, o que mais é utilizado para que as pessoas possam entender bem como é que funciona a bioenergética? Sim. O que acontece? Quando nós falamos em energia, nós falamos em possíveis interferências energéticas. Como eu disse, não existe como eu poder dar energia a uma pessoa, nem tampouco retirar essa energia dela. O que eu posso fazer é realinhar a energia e tirar possíveis interferências energéticas que possam estar atrapalhando nesse fluxo da energia. Por exemplo? Vamos supor um exemplo bem simples, que eu saia de casa agora e me encontre com um urso selvagem na porta da minha casa. O que vai acontecer? Eu vou fazer o contato visual. Na minha memória está registrado que aquele animal é um animal selvagem e pode atacar pessoas. E o que vai acontecer? Imediatamente o meu cérebro, através do meu sistema nervoso central, vai me preparar para enfrentar aquela ameaça. Eu não vou ter muita opção, na verdade. Ou eu vou lutar com o urso, ou vou tentar fugir do urso. Existe uma terceira situação que pode ocorrer com algumas pessoas, que é a cristalização, ou seja, a falta total de reação. Mas, normalmente, eu não tenho muita saída. Ou eu vou lutar, ou vou tentar fugir. Então, imediatamente, o nosso cérebro vai fazer o quê? Ele vai me preparar para sobreviver. Nosso cérebro sempre nos prepara para sobreviver em qualquer circunstância. Então, o que ele vai fazer? Ele vai alocar toda a minha energia onde eu preciso nesse momento. São o quê? Meus membros superiores e inferiores. Minhas pernas, meus braços. Que eu vou precisar lutar ou eu vou precisar correr para fugir. Então, essa energia, como ela não se multiplica, ela acaba saindo de outros sistemas. Ele desloca, faz um deslocamento de energia de outros sistemas para que eu tenha a oportunidade de usar o meu máximo naquele momento. Isso é um processo normal e acontece sempre que você leva um susto, que você sofre um acidente, que você tem algum tipo de trauma. Podemos chamar esse caso de um animal selvagem de um trauma também. Sempre que isso acontece, o seu cérebro vai te preparar para isso. Aí, o que acontece? Passado e cedendo, depois de algum tempo, é normal que as coisas voltem ao normal. Você conseguiu fugir do urso ou conseguiu lutar com o urso com sucesso, aquela ameaça cessou. O normal é que o seu sistema energético vá voltar ao normal, que a sua energia seja realocada nos sistemas onde ela deveria estar. ocorre que, muitas vezes, isso não acontece ou não acontece na sua plenitude. Então, a pessoa passa a conviver com aquele trauma, porque todo trauma é registrado na nossa memória. Então, às vezes, a pessoa passa a conviver com aquele trauma e ela começa a viver num estado que nós chamamos, por isso o exemplo do uso, de luta ou fuga. Então, para ela, toda dificuldade que se apresenta a partir daí, por menor que seja, passa a ser uma grande dificuldade, que passa a ser um trauma. E ela passa a se comportar nesse estado de sempre estar lutando ou fuga. Então, é aquele probleminha na conta corrente do banco que vai se transformar numa grande situação. E a pessoa, às vezes, não consegue sair disso sozinha. Então, tudo que começa a acontecer na vida dela passa a ser um grande problema. Então, o que nós fazemos? Com a bioenergética, nós fazemos um balanceamento bioenergético do corpo. Então, nós ajudamos o paciente a que ele recupere essa energia nos lugares onde ela deveria estar alocada originalmente. Fazemos um retorno à condição normal que ele tinha anteriormente. Isso por meio da respiração? Isso também, pela respiração, mas também através de toques energéticos que são feitos no corpo do paciente. Esses toques são feitos em alguns pontos pré-determinados e em outros pontos que o paciente nos responde, o corpo do paciente nos responde e nos diz onde deve ser feito esse toque. Esses toques têm a finalidade de retirar possíveis interferências energéticas e possibilitar que a energia volte a ser alocada nos lugares devidos. Douglas, a gente faz uma pausa agora e a gente vai ver, então, de que outras formas a bioenergética pode ser utilizada para promover a saúde. Dá uma olhada. A terapia do pêndulo é uma prática dentro da bioenergética. A terapeuta Ilani Toigo, lá de Caibia, no oeste do estado, explica que com o pêndulo é possível avaliar os centros de energia do corpo. Posicionado em direções específicas, o pêndulo revela o estado físico, mental, emocional e espiritual do paciente. Ele detecta o que a pessoa tem de mais profundo, que às vezes não consegue revelar na fala ou na expressão visual. Então, a gente trabalha com o bio fazendo um check-up. Eu costumo começar na cabeça e onde tem algum sinal de energia negativa ou coisa desse tipo, o pêndulo vai avisar. Ele circula de outra forma e ali a gente foca mais naquele órgão para detectar o que a pessoa está sentindo, se é emocional, se é físico. Então, através dali, a gente procura tratar com fitoterápicos. Conforme a Ilani, quando as energias do corpo estão alinhadas, a pessoa se sente feliz e renovada e esse estado de bem-estar reflete em todos à sua volta. O resultado é fantástico. Nossa, muitas pessoas depois ligam, mandam mensagem dizendo olha, Ilani, obrigado por tudo que você fez por mim. Então, a pessoa às vezes trabalhando um pouco o eu dentro dela, o emocional dela, acaba até a família ficando mais bem. Ficando bem porque aquela pessoa que estava ali estressada, angustiada, sofrendo por antecedência, ela está mais leve, mais solta. Até menos dor, às vezes a dor vem do emocional e acaba atingindo o físico. Então, até a família fica mais harmonizada e essa pessoa se sente bem e quer voltar e às vezes mais para agradecer do que pedir um novo tratamento. Porque tem vezes que um tratamento já ajuda o suficiente e outros precisam mais tempo. É bem difícil a gente explicar porque o bom é a gente sentir a diferença depois que a gente passa por um tratamento com bioenergético. Os atendimentos da Ilani são oferecidos no sítio Verde Aroma. Aliás, por lá, são ofertadas outras práticas integrativas. O local é conhecido na região por cultivar plantas medicinais. São mais de 400 espécies no horto. A propriedade é também uma pousada e faz parte das rotas turísticas do extremo oeste catarinense. Eles encontram aqui, segundo as pessoas que passam por aqui, um lugar de muita harmonia, tranquilidade, sossego e saem daqui muito bem, muito leves. Então, a gente faz assim, de preferência, quando é os ciclistas, alguma coisa que dá mais energia para eles. Até a gente recomenda um exemplo, o chá de ginseng. O chazinho de ginseng para aguentar mais o pico para chegar ao final da rota. Douglas, a gente vê que a bioenergética pode ser utilizada de diversas formas e tem ajudado muitas pessoas realmente a restabelecer a saúde. E aí eu queria que a gente encerrasse a nossa entrevista você falando sobre os benefícios. A gente falou alguma coisa já, mas queria que você reforçasse quais são os benefícios dessa prática que hoje está incluída aí nas PICs. Sim, em termos de benefícios, o que ocorre? Nós temos hoje pacientes, além daqueles que apresentam algumas dificuldades emocionais, nós temos pacientes que possuem dificuldades físicas que não têm uma explicação lógica. Você procura os tratamentos tradicionais, faz uma série de exames e eles simplesmente não revelam nada. Então, com a bioenergética, você consegue buscar possíveis causas para esses problemas. Porque nós trabalhamos, além do corpo, mente e energia, nós trabalhamos no sistema nervoso central, que é quem faz todo esse elo de ligação mente-corpo. Então, através disso, você consegue fazer com que as pessoas passem a se enxergar de uma forma diferente, passem a ativar em si mesmo a autorregulação e a autocura. E o índice de sucesso é altíssimo. Você tem exemplo de pessoas hoje que eram depressivas há 10 anos e que hoje convidem perfeitamente. A sociedade tem dificuldade alguma. Então, esse resultado é muito rápido, ele acontece muito rapidamente. Ativando sempre, lembrando, o processo de autorregulação e de autocura do corpo do paciente. Eu tive, inclusive, como você mencionou no início, a felicidade de prestar serviço no PIX, através do SUS, foi numa prefeitura próxima daqui, e eu fiz um estágio lá, que era previsto para dois ou três meses. E essa situação foi tão reveladora, tão gratificante, que eu acabei ficando um ano. Eu fiz um trabalho voluntário na época, até surgiram profissionais dessa área, que, como há falta de conhecimento nessa área, que se puderem disponibilizar de uma manhã por semana, possam visitar suas prefeituras e possam oferecer esse trabalho, até para que ele passe a ser conhecido e passe a ser solicitado. Então, é uma experiência gratificante tratando pessoas que não tinham a mínima condição de recurso, de procurar um tratamento em consultório particular, e que passaram a ter esse contato, passaram a ter essas soluções disponíveis. Eu acho que esse programa é muito bom, muito interessante, e precisa ser levado muito a sério. Com certeza. E a bioenergética é isso, né? Você acaba estimulando a pessoa a buscar nela mesma a cura dos seus problemas, sem medicamentos, sem nada invasivo, bastando que ela equilibre a sua energia, e aí a saúde vem aí como consequência. Não é mesmo, Douglas? Sim. Inclusive, nós costumamos dizer o seguinte, né? Nós temos uma tendência sempre de procurar as soluções lá fora. Nós falamos de voltar para dentro de casa, de voltar para dentro da gente mesmo. Normalmente, nós procuramos as causas para os nossos problemas lá fora. E, na maioria das vezes, ele está dentro de nós. Então, nós costumamos dizer, até para os nossos pacientes, que a saída é para dentro. A saída, normalmente, está aqui dentro de cada um. E, a partir do momento que a gente vai aprender a procurá-la e deixar com que ela flore, as coisas vão melhorar bastante. Com certeza. Douglas, muitíssimo obrigada pela participação aqui na Nossa Saúde. Adorei conhecer um pouquinho mais sobre a bioenergética, que faz aí parte das 29 práticas integrativas e complementares à saúde previstas no SUS. Agradeço a sua atenção, parabéns pelo seu trabalho e ainda mais sucesso. Obrigado, foi um grande prazer estar com vocês e poder levar um pouco desse trabalho à população em geral. E, assim, vamos encerrando nossa saúde. Eu vou ser obrigada pela audiência e até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho